Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. Esse ano, o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina cumpre 20 anos. São duas décadas de trabalho duríssimo em favor da América Latina, da inteligência latino-americana, da teoria social produzida na América Latina. Para cá, nesse tempo, nós trouxemos os principais intelectuais latino-americanos e alguns estadunidenses, vinculados aos temas relativos à América Latina ou estudiosos da América Latina. Além disso, publicamos a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, e apresentamos autores que jamais foram publicados no Brasil. Alguns, inclusive, brasileiros, como Rui Mauro, Teutônio, Vânia, etc. Mas outros que jamais foram falados aqui, como Scalabrini Ortiz, esse extraordinário pensador e engenheiro argentino. Arevalo, René Zabaleta e tantos outros. E vamos seguir nessa atuada. E para comemorar essas duas décadas de trabalho, nós vamos realizar uma modalidade específica, nova, das Jornadas Bolivarianas, o evento anual do nosso Instituto. Esse ano, nós estamos trazendo aqui alguém que tem uma trajetória ímpar, que não tem a ver com o mundo acadêmico. Embora seja um intelectual culto, extremamente sagaz, capaz de observar as tendências e exercer aquilo que, para nós, aqui no Instituto, é o mais valioso. A crítica a tudo e a todos. Estou falando de Antônio Rizério. E nós vamos discutir com ele aqui. Ele vem aqui em Floripa lançar o seu último livro, Em Busca da Nação. Esse é um tema da mais alta relevância para nós. Por quê? Porque na medida em que o sistema capitalista funciona na base da lei do valor e que os estados da periferia capitalista foram absolutamente fragilizados, quando não quase inexistentes, incapazes de defender-se do funcionamento do capitalismo em escala global, e, no outro lado, observamos o fortalecimento gigantesco dos estados metropolitanos, dos estados imperialistas, emergiu como que, de maneira sorrateira, o tema da nação. Uns falam em projeto nacional, outros balbucinhos sobre o nacionalismo. E nós precisamos fazer uma reflexão profunda com alguém que acumulou conhecimento, crítica sobre o Brasil e sobre as questões de cultura, Estado, classes sociais e ideologia entre nós. Antônio Rizélio é um deles. E como aqui no Instituto nós temos o hábito de chamar os intelectuais e mesmo os acadêmicos para atividades públicas, Rizélio vai dar uma conferência sobre o livro. Além disso, vamos gravar um pensamento crítico e, mais importante, aqui, internamente, com os pesquisadores do IELA, os nossos bolsistas e os convidados especiais, vamos fazer uma tarde inteira de reflexão com o autor sobre o conteúdo do seu último trabalho. É assim que a gente faz atividade séria, malhando no ferro frio, nadando contra a corrente e discutindo com aqueles autores que são marginalizados pelo academicismo dominante, alienante, boçal e bocó, que domina o ambiente universitário. Rizélio fez uma trajetória completamente diferente e é isso que nos interessa. Portanto, quem estiver em Floripa pode nos consultar sobre as formas de participação. A conferência, naturalmente, será aberta. O pensamento crítico será gravado e divulgado no canal do YouTube do IELA. E o debate interno com ele será com os pesquisadores do IELA, nossos bolsistas, e convidados especiais com aqueles que têm interesse em ler o livro e discutir com um grande intelectual brasileiro. Para alguns, considerados malditos. Para outros, considerados indesejáveis. Para nós, considerados absolutamente indispensáveis. Como parte das atividades dos 20 anos, vamos lançar também a última obra da coleção Pátria Grande. Guatemala, Império e Democracia. do ex-presidente guatemalteco, filósofo, culto e homem lúcido sobre as possibilidades da democracia num país dominado pelo imperialismo. É uma reflexão profunda sobre a Revolução guatemalteca de 1954, que culminou com a derrocada do governo de Jacob Arbenz e a inauguração de uma longa noite de terror patrocinada pelos Estados Unidos e pela classe dominante guatemalteca. Guatemala, Império e Democracia de Juan José Arevalo, um filósofo da mais alta importância que ocupou a presidência do pequeno e genial país centro-americano. Uma reflexão muito importante para os dias atuais, aqueles que supõem que pode haver soberania ou democracia num continente dominado pelo imperialismo estadunidense. Ora, essa é a visão liberal que reproduz a ideologia do Partido Democrata dos Estados Unidos e traz sérios danos para o nosso país. A propósito, o filho de Juan José Arevalo acabou de ser eleito presidente da Guatemala. Nada está inscrito no DNA, mas de qualquer forma espero, torço, penso, mas sobretudo estamos refletindo sobre o futuro daquele país. A partir da experiência luminosa da caneta, da pluma, dos vários livros publicados por esse filósofo, também desconhecido das letras brasileiras e sobretudo do academicismo, que é Juan José Arevalo, um pensador extraordinário que foi convocado pelos estudantes guatemaltecos quando era professor de filosofia em Tucumã, na Argentina, para concorrer à presidência. Quer dizer, essa ideia de que intelectuais não podem ocupar espaços públicos e sobretudo a disputa pelo poder apoiado nas amplas massas, não nas classes médias, não na classe dominante, não em Namorico com o imperialismo e com o Partido Democrata, é uma longa experiência latino-americana. Essa ideia de que Guatemala não tem intelectuais é uma ideia? Não é uma ideia, é uma ignorância que nós estamos aqui desde o Instituto Combatendo. Dia 10, nós vamos fazer o lançamento que um grupo de estudantes de graduação e pós-graduação fizeram da obra mais, a meu juízo, mais importante de Juan José Arevalo, às 18 horas e 30 minutos aqui no auditório do Centro Socioeconômico. Divulgue, participe e venha conosco.